E aí, molecão, como é que vocês estão, tropa 6, tão suave, mano? Vou mandar errar pra vocês, eu nunca imaginei, poxa, algo que seria um sonho pra mim realizado, mano, se tornar assim, digamos que, um desastre, entre aspas, não, não com completo desastre, não, mas sim, se tornasse uma coisa que, poxa, ficaria muito decepcionado e muito arrependido comigo mesmo, sabe? Tipo, de uma conquista que eu mesmo teria, no caso, é, conseguido, rapaziada. Bom, não sei o seu sonho, não sei qual que é o seu sonho aí, sei lá, se você joga um celular fraco, digamos que, ah, na teoria, você tem um sonho de ter, sei lá, um iPhone ou então um celular melhor do que o que você tem, então se você joga um PC fraco, um notebook fraco, você deve sonhar com um PC gamer, né, mano? E, poxa, eu só acho que é a realidade de todo mundo e, cara, uma coisa que eu coloquei na minha mente que, certamente, isso é o que acontece na maioria dos casos das pessoas que são, hoje em dia, sei lá, um dos melhores pro players, um dos melhores jogadores. Tem uma referência aí, rapaziada, em emulador, sei lá, o Idzão, que, mano, o cara, velho, o PC dele era muito ruim, só quem acompanhava ele nas antigas sabe o quanto o PC dele era ruim. Tem um cacaroto também, mano, que é meu amigão, nossa, velho, quem conhece a história do cacaroto? Mano, o moleque jogava num PC muito ruim, rapaziada, e, poxa, ele conseguiu conquistar aí, mano, um PC gamer muito top, entendeu? Ah, e tem referência mobile também, mano, eu mesmo acho que eu sou uma referência, cara, porque eu jogava num J2, hoje eu tenho um Onimark, que não é um dos melhores celulares, mas, mano, pra mim é um dos melhores porque foi o único celular, é bom, que eu tive, assim, na minha vida toda, entendeu, cara? Você já pensou, você, sei lá, durante um ano ali, você, cara, sonhar com alguma coisa, você batalhar, 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 e quando você conquistar, você sentir que, não que isso foi em vão, mas que você poderia ter esperado mais um pouco, e poderia ter conquistado um pouco uma... É, trop, esse é o sentimento que eu sinto, cara, todo dia quando eu acordo, porque assim, mano, é sério, eu imaginei que qualquer computador gamer, mano, só de ter uma placa de vídeo, ia rodar ali o Bluestake sem travar, porque, mano, eu nunca tinha jogado no emulador, vou falar a verdade pra vocês, eu tinha um PC que era muito fraco, e ele, não, mano, não rodava de jeito nenhum, eu testei diversos emuladores, sistemas Android, cara, tanto de coisa, e é, nenhum rodou, mano, meu PC era muito fraquinho. Eu juro pra vocês que eu acho que o meu PC, ele é pior que o meu J2, no caso, o PC que eu tinha antes, porque agora não é mais meu, né, só que era pior que o meu J2, mano, porque meu J2, pelo menos, eu entrava no Free Fire e conseguia rodar ali lagado, que sim, rodava, mas, é, mano, no PC que eu tinha antigamente, eu não conseguia, entendeu? É, rapaziada, e, velho, eu tô passando por uma coisa que não tá fácil, é, provavelmente, se você é inscrito meu aí, ou então, se você não é inscrito, mas, sei lá, você tá vendo esse vídeo e, ao mesmo tempo, tá vendo aí meu canal, entendeu, os vídeos, você vai ver que tinha o quê? Dois dias que eu tava sem postar vídeo, mas, não, não é que eu tava sem postar vídeo, deixa eu explicar. Ah, mano, o primeiro dia que eu fiquei sem postar vídeo, né, que, no caso, dois dias atrás, porque minha internet tava três horas pra eu enviar um vídeo, cara, vocês têm noção, internet de 10 mega, beleza, mano, velho, mas, três horas, no máximo, tipo, uma hora, uma hora e alguns minutos, mais três horas, então, é, eu falei, mano, vou deixar pra postar esse vídeo amanhã, e quando chegou o amanhã, que, no caso, foi ontem, mano, eu postei o vídeo e, é, mano, o YouTube bugou tudo o meu vídeo, e, mano, o YouTube, velho, acho que ele olhou pro meu vídeo e falou, ah, esse vídeo aqui, não vou nem notificar, não vou nem recomendar, juro, ele bugou tudo, cara, mas vocês pensam num bug aqui, mano, ah, aí, você sabe aí que, poxa, aí, talvez você que posta vídeo todo dia sabe o quanto é difícil produzir um conteúdo, ainda mais quando você abre um vídeo seu e você vê comentários, mano, que desanima, ué, eu não ligo mais pra isso, porque, cara, já tô um ano aí no YouTube, já, com esse canal de Free Fire, e, mano, eu já passei por tantas coisas, que eu já sei o que era, já vi tanto comentário, que nem eu me abala, mas, é claro, é que dá o desânimo de vez em quando, ah, mano, ninguém é de ferro, né, meu pitch? E o que tem de gente, tropa, comentando? É, agora não, porque, mano, ultimamente, eu meio que não tô postando vídeo assim, mas, velho, muita gente falando, cara, em relação de jogar no suave, em relação, principalmente, da tela esticada, que muita gente acha feio, mas, mano, esse é o único jeito, entendeu, realmente, é o que tá no título, cara, desculpem, mas esse é o único jeito que eu consigo trazer. Vocês acham que eu não queria, mano, trazer um vídeo com a qualidade toda legal, com áudio insano, com uma jogabilidade boa? Cara, é meu sonho, entendeu, mas, no momento, eu não posso, mano. E eu vou explicar, é, velho, solo, ranqueada, começou a travar no meu PC, de uns tempos pra cá, e, poxa, eu já tentei trocar de emulador, entendeu, rapaziada? E meio que não deu certo, mano, então, eu não vou ficar mudando de emulador, porque eu achei uma sense muito boa pro emulador que eu tô usando, entendeu, pra versão do emulador que eu tô usando. Eu achei uma sense tão boa, cara, que eu não vou mudar. E é, tropinha, eu sigo o conselho de muita gente, muito inscrito meu, que pediu pra mim jogar, em vez de jogar no ultra, pra sair, muita gente me pedindo pra jogar 90 FPS, 90, 90 FPS, e daí, velho, no ultra, não dá, mas só que aí eu descobri uma coisa, que se eu colocar no suave e fazer o bug dos 90 FPS no suave, mano, eu consigo rodar liso até. Eu tava jogando ranqueado squad, mano, eu fiquei tão feliz, tropa, porque, cara, eu juro, eu tava em Pochnock, eu acho que tinha um quê? Uns três squad junto com a gente, tipo, a gente mais três squad, né, mano? E, velho, começou, mano, vim chegar a gente, vim chegar a gente, e, assim, tava travando, mas não era, tipo, não é aqueles travamentos que dá, igual tava dando, eu coloco no ultra, entendeu, então, poxa, tava lagando, né, aquelas travadonas, então, velho, eu consegui, joguei pra caramba, acho que eu deitei três caras, foi quatro, não sei, mano, só que eu sei, na moral, eu levei uns cinco caras só ali, rapidão, entendeu, menos de que dois, três minutinhos, velho, eu tava jogando muito, cara, só que, assim, agora que eu consegui, é, tipo, fazer esse bug dos 90 FPS, que, é, mano, desculpem mais uma vez, qualidade, infelizmente, não vai ter, talvez, o vídeo pode ser bom, título, thumbnail, eu posso tá narrando bem, mas, às vezes, não vai ser legal o gráfico, entendeu, a qualidade, isso eu peço desculpa, mano, eu até fico triste, porque, velho, eu queria tanto trazer com qualidade, mas a gente tem que trazer o que a gente pode, rapaziada, e não adianta eu trazer tudo no ultra, travando e eu jogando mal, não, eu prefiro jogar 90 FPS que roda, digamos que, entre aspas, roda liso, porque, mano, nem se compara rodando com ultra, é, claro, não se compara porque no ultra trava bem mais, entendeu, aí, velho, eu não lembro, mano, quem foi que pediu pra me fazer isso, o inscrito que me pediu pra me colocar 90 FPS, mas, cara, se você aí que tá vendo o meu vídeo, é inscrito e é, você pediu pra me colocar os 90 FPS, um beijo na tua bunda, cara, meu amigo, isso aqui me ajudou demais, eu fui jogar um X1, e eu confesso pra vocês que eu senti, mano, que tava lagando, assim, tava meio, tá ligado, o boneco tava meio lentão, só que, mano, a sense ficou mais rápida pra mim, porque diminuiu o lag, e, realmente, 4x4, tropinha, X1, 4x4, não trava jogar no ultra, então, eu tô pensando em, talvez, quando eu for jogar um 4x4 ou um X1, eu jogar no ultra, só que aí eu pensei em uma outra coisa, cara, se eu ficar mudando toda hora ultra suave e ultra suave, mano, com certeza vai dar algum erro no meu PC, sei lá, ele vai acostumar com um e não vai acostumar com outro, mano, no japonês você acostuma a jogar no ultra e não no suave, ah, não sei, eu posso estar falando neurose, sim, porque nós é da brisa, eu zoei, não, não sou eu não, rapaz, paz e amor, mas nem isso, o negócio mesmo é a sense, porque no ultra a sense muda muito, cara, digamos que, ah, no suave eu tô usando ali, suave com 90 FPS, eu tô usando a sense, acho que é 2x100X e a Y, acho que eu tô usando 4,75, mano, acho que no Y, alguma coisa assim, é, e a sense tá muito boa, cara, eu tô conseguindo dar a capa com toda a arma, só deserto que eu tô, mano, não tá grudando, entendeu, tá grudando muito o peito, não tá dando capa, mas isso eu acho que é só treinar e acostumar com essa sense, só que aí eu pego e falo, mano, se eu ficar mudando do ultra pro suave, eu não vou conseguir acostumar com essa sense, então, é, a partir de hoje, mais uma vez, me desculpem, me desculpem com o fundo do meu coração, cara, mas eu não vou conseguir mais trazer vídeo no ultra e, ah, beleza, isso aqui não é nem mal no ultra, não tô nem reclamando, mas sim, tô fazendo esse vídeo porque, é, mano, eu também tô, ah, velho, eu não quero nem falar isso, mas, ah, mano, tá de complicado, rapaziada, muitas coisas tá acontecendo e muita gente ainda julga, fala que, ah, o tragedão traz vídeo desanimado, mano, se a pessoa passasse o que eu passo, o cara ia saber tudo, mano. Tá, mas é isso, rapaziada, o vídeo acaba por aqui, é, mano, sério mesmo, mais uma vez, desculpem aí por eu estar jogando no suave, amanhã provavelmente sai um vídeo melhor pra vocês, beleza, e, cara, ou então um x1, que não deve travar tanto, né, na verdade, não trava, só que eu não tô nem ligando muito pro lag, o negócio é a sense mesmo, trof, porque quanto menos lag, mais a sense fica leve pra mim. Mas é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, fique com Deus, mano, e um beijão do tragedão aí, pega nóis pro play do PC, mano, eu não posso falar PC fraco, senão o povo vai me xingar, não posso falar PC bom, senão o povo vai me xingar, do PC médio, ai, ai, mano, é nóis, amo vocês, trofim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.